Opa, fala aí gente, é seguinte, introdução rápida, porque eu tinha gravado com o Fisicam, só que ficou uma bosta, e aí eu decidi regravar aqui, mas basicamente é o seguinte, hoje a gente vai testar alguns mods que eu baixei, só no modo história no caso, obviamente, e confesso que eu fico com essa vontade porque eu postei aquele vídeo lá no primeiro de abril, onde eu fingi que tava usando o mod menu e tal, e eu pensei, falei, pô cara, eu tenho GTA, eu tenho um PC, eu não jogo mais o GTA Online, então não tem mais motivo pra ter medo de mexer na minha pasta, sabe? E como tem tanta coisa desse mundo e eu não explorei quase nada praticamente, o único mod que eu tinha usado até hoje era aquele Chaos mod em live, então eu pensei, acho que tá no melhor momento pra eu começar a explorar esse mundo um pouco mais, tá certo? E é basicamente isso, rapaziada, eu baixei uns 3 ou 4 mods aqui simples, só pra eu começar, porque eu não tenho muita experiência com isso ainda, mas eu pretendo sim trazer mais vídeos fazendo isso, principalmente se vocês curtirem, já tô até com umas ideias aqui de mods mais complexos que podem ser bem divertidos, mas enfim, é isso, chega de enrolação, e vamos começar. Bom, estamos aqui no nosso GTAzinho, eu cheguei a testar no outro save ali se o mod menu tava funcionando e sim, quando eu aperto F8 ele aparece ali, olha só, menu PC by my things, mas o que acontece? Eu coloquei outros mods também, eu coloquei um mod com a pistola de choque aqui, deixa eu ver, eu só não lembro se tem que ativar ela, não, não precisa. Quando eu aperto E, olha só, ele segura, e se eu apertar o botão de atirar, ele tá com o negócio, meu Deus do céu. Isso aqui puxa o NPC também, cara? E a moça? Puxou, ó, só que tem que segurar o botão, se tu não segurar. Nossa senhora. Vai, minha filha, voa? Como que a pessoa cai, será? Nossa, caiu igual bosta no chão, tadinha. E ela nem se ligou, filho. Fé em Deus. Vem cá. Cadê? Ih, sumiu. Tá indo pra onde, meu parceiro? Ele congela a animação, tá vendo? Vai lá. Vai com Deus. E o melhor, pelo que eu tô vendo, é que não dá polícia, né? Porque, tecnicamente, não é você que tá explodindo. Hum, eu baixei também um parecido com esse, não me lembro, deixa eu ver aqui. F11, que liga. É, o F11 liga, olha aqui. Olha que incrível esse aqui. Acho que qualquer arma que você segurar, olha. Meu Deus. Mano, sensacional. Não precisa ser com essa arma aqui não, tá? Pode ser com várias, olha só. Deixa eu pegar a minigun. Nossa, com a minigun vai ser frenético, hein? Acho que é a mesma velocidade, né? Agora eu peguei polícia. É, mas também eu tenho poder, filho. Você não chegou nem perto de mim. Dá licença. Deixa eu pegar uma arma mais leve aqui. Será que pode ser, não? Nossa senhora. Não tenho o que fazer, filho. Olha o copter lá, vamos ver. Chegou? Adeus, filho. Nossa, aquele veículo que eu prometi pro pessoal que eu ia fazer um vídeo. Jogando com ele no online. Nossa, mas ele é bem nerdão, hein? Dá pra tirar de dentro do... Haha, nem ferrando. Peraí. Eu não vou morrer agora com certeza. Pera. Nossa, isso foi incrível, cara. Só que eu tenho que apertar F11 de novo pra... Nossa, agora é rápido. Ele mudou a velocidade. Mano, isso é fantástico. Mano, se o PC não explodir com isso aqui, filho... É o PC, ó. Bala. Bom, beleza. Testamos aqui o nosso raiozinho. E o canhão de carro também. Agora eu quero testar o negócio de interiores. Olha aqui. Tá cheio de símbolo aqui, ó. Cada símbolo desse aqui é o interior que a gente tem pra explorar. Tá vendo só? Eu acho que a gente vai ter que dirigir até lá. Eu tinha que testar lá do mod de teleporte, né? Mas eu dei mole. E... Cara, sei lá, mano. Vamos ver esse aqui primeiro. Tem um interior bem aqui pertinho. Deixa eu ver esse campeão. E vem com a música, cara. Não fui eu que botei essa música. Eu não sei nem se tem copyright. Se tiver, eu tô ferrado. Eu ia ver dos interiores até... Calma aí. Acho que ele pode esperar um pouquinho. Cara, que demais isso aqui. Massacre e mo... Desliga. Eu já vi esse filme antes. No modo Chaos lá, eu me ferrei por causa disso. Meu PC crashou. Oxe. Quando eu uso pular, ele faz o quê? Ele evita as paradas? Mano, que maravilhoso. Ah, aqui é o Life Invader. Ah, sim. Esse é o interior, então. Um dos interiores que a gente tem. Ó, fora de missão. Não sei se vocês sabem também, mas olha só. Esses NPCs aqui. Se a gente esbarrar neles, ó. Nossa. Eu apertei o espaço. Esqueci que ele sai destruindo tudo. Vamos no cinema ali um pouquinho? Tá, tá fechado, mas não pra mim, né, parceiro? Ó a salinha de cinema, como é que é? Ó as cadeiras. Não tem física aplicada. O espaço faz alguma coisa aqui? Fui pro limbo. Aquela porta ali sempre foi um limbo. Eu não tava ligado. Nossa, eu tô igual criança. Quando eu botava mod no GTA San Andreas. Deixa eu entrar ali de novo. Eu quero ver se foi por causa do outro mod. Ou se aquela porta ali sempre foi atravessável. É, é. Ela sempre foi atravessável. Beleza. Tá, deixa eu ver. Aqui tem o quê? O que é isso aqui? Ah, deve ser aquele lugar do... Do psiquiatra? Nossa, mentira. A gente vai entrar no escritório dele. Ah, mentira. Mano, mentira. Que demais isso aqui, cara. Que demais. Olha, não tem física aplicada. Quer dizer, a mesa tem, né? Ó o desenho dele ali. E fez uns quadradinhos. Ó, um castelo de carta. Desordens Psicológicas, volume 3. Nossa, aqui deve ter muito easter egg, velho. Deixa eu dar uma olhada, peraí. Ah, depois eu vejo isso aqui com mais calma. Ah, com certeza tem coisa aqui. Mano, é muito... Olha os detalhes disso aqui, cara. Mas deixa eu ver isso aqui. Isso aqui deve ser aquela casa da De... É Deborah? Acho que é Deborah o nome dela, né? A gente já sabe como é a casa da Deborah, né? Eu só quero testar o mod mesmo. Ó que legal. Casinha dela. O ursinho tá no banheiro ainda? Deixa eu ver. Nossa Senhora. É, rapaz. Ela tem uma estátua bem diferente aqui no quarto dela. Nunca vi esse tipo de estátua, não. Não era o ursinho que tá aqui. Era outra coisa que eu tava... Eu sabia que tinha alguma coisa aqui dentro. Eu não lembrava o que que era. Peraí que tem um quartinho aqui. Ó o ursinho aqui. Ó o bichinho aqui. Ó que legal. O estúdio do Famous Shame. Mano, olha isso aqui, cara. Tipo, é o tipo de lugar que a gente não vê nunca, tá ligado? Eu acho que a Rockstar já sabia que o pessoal ia dar um jeito de vir pra cá. E modelou tudo, irmão. Todo um lanchinho. Os caras meteram em um estúdio de televisão mesmo, cara. Nossa, o hospital também tá aberto. Vamos ver aqui. Acho que todo mundo conhece esse interior aqui, né? Mas é... É legal ver ele fora de missão. Mano, que maneiro, né? Eu não canso de me impressionar com essa parada, cara. O que que tem aqui? Ah, daquela... Daquele maluquinho lá que a gente faz missão. Esqueci o nome dele agora. Fugiu. Hum... Deve... Deve... É Deve ou Weston? Acho que é Deve, né, o nome dele? Pô, Rio Pia, ó. Eu explorei pouquíssimos. Olha quantos anteriores tem ao longo do mapa, cara. Nossa, dá pra fazer um vídeo só de... Explorando todos, tá ligado? Deixa eu só... Eu tenho que finalizar esse vídeo logo, cara. Porque já tá ficando bem grande. Mas eu só quero ver... Aquele ali agora que tem dois, um pertinho do outro. Hum... Será que aquele negócio do Lester lá? Oxi. Nunca vi isso aqui aberto assim, não? É, ali é a fábrica do Lester, como eu imaginei. Nossa, tem pessoal trabalhando aqui, cara. Sinal que o mundo do jogo ainda tá vivo. Ela para de trabalhar quando a gente chega perto? Tá com medo, filha? O que foi? Tá com medo, pô? Ah, Deus meu, rapaz. Você também. Legal se a gente encontrar o Lester aqui, hein. Aquela mesinha de golpe. Mesa. Ah, o quadro. Bom, acho que a gente já viu muito por hoje, né? Eu, pelo visto, gostaria desse tipo de brincadeira aqui, de instalar moda, testar algumas coisas. Então, sim, pretendo continuar com mais vídeos desse tipo. Me falem o que vocês acharam. Vocês querem mais? Vocês gostaram? Espero que sim. Acho que tem muito que a gente pode explorar nisso aqui ainda. Mas, enfim, é isso. Se gostou do vídeo, já sabe. Dá aquela fortalecida. Curte o vídeo, se inscreve. Ativa as notificações. Pra ficar sabendo sempre que eu postar alguma coisa. E... A gente vai ser no próximo vídeo. Fui.